Fala galera, Sargento Rock 967, olha, momento nós nerds, vamos lá, quarta-feira, vamos no nosso momento nós nerds, no meio da semana, e vamos começar com a notícia de segunda-feira, foi Monster Hunter World Iceborne, próximas DLC, eles lançaram aqui o que eles vão fazer de próximas DLC, a gente está dando aqui, está aqui para vocês saberem, leem direitinho, descobrir o que vai rolar, só dar uma lida no blog, vocês vão estar vendo o que vai rolar no futuro desse jogaço que eu não joguei, é, muito tempo, toma muito tempo, eu não posso jogar, aí eu jogo outro jogo que toma mais tempo do que esse, e vocês sabem, a gente nunca consegue jogar tudo o que quer, às vezes a gente só consegue jogar o que pode, é, para quem acompanha minhas lives sabe quais estão os meus estigmas atuais, Razer Gold começa 2020 com promoção, aí galera, está rolando aí, até o dia 12 de fevereiro, quem compra créditos pode ganhar skin exclusiva do PUBG Mobile, isso aí gente, do PUBG por celular, só contar com Razer Gold, compre seus jogos no Steam pela Razer Gold. Lenovo, fornecedor exclusiva de Apex Legends Global Series, é um campeonato feito por PC, eu não entendo isso, só PC, quem tem console não joga Apex, no campeonato mundial. Foi aí, não faz assim aí, presta atenção aí, olha bem nos meus olhos aí, a minha decepção, embora eu não curta jogo multiplayer, não sou jogador de multiplayer, mas presta atenção, e os consoles? Triste, hein? Pisou na bola com a galera, mas tudo bem, está lá, a Lenovo não tem nada a ver com isso, e a Lenovo vai estar aí botando mais de 200 dispositivos, entre computadores e monitores, para você poder jogar lá no local da Majors, tá? E os prêmios vão ser mais de 3 milhões de dólares, é voltar a jogar no PC. Maratona Unicef Samsung, tá? É uma maratona de projetos, e o Nordeste dominou com inscrições, e tem 5 projetos escolhidos para passar para a segunda fase. Gente, o Nordeste está mandando, hein? Está aí, aqui, os projetos, como são cada um deles, é só você dar uma lida rápida, e você vai entender cada um deles. Vale a pena ficar de olho nessas coisas legais que as empresas fazem, é por isso que eu ponho essas coisas no ar. Ah, não tem nada a ver com game, não tem nada a ver com tecnologia, interessa. O importante é que a empresa de tecnologia, que também tem a ver com game, porque afinal de contas, se você joga em televisão, deve ser uma Samsung, se você tem monitor, pode ser um Samsung, se você tem celular, ele pode ser um Samsung. Então, assim, você tem a ver com o mundo game, tem a ver com o mundo de tecnologia, o mundo nerd, e eu acho que esses projetos se devem, me merecem, a gente está dando uma olhada sempre. Olha o Nioh, Nioh 2, já está com pré-venda em aberto e com desconto para quem comprar agora. Está o Team Ninja, já botou lá, está até o dia 12 de março, ele tem desconto de 20% para quem estiver comprando no seu PlayStation. PlayStation, PlayStation, PlayStation. Eu não consigo fazer aquela vozinha. Tá? O Ubisoft está dando desconto de 80% em promoção do Xbox. O Xbox está com uma nova promoção, que é a promoção do Ano Novo Chinês. E a promoção de janeiro, fevereiro. Em março deve ter uma outra, as águas de março, as de chuva. Depois vai vir a promoção de Páscoa. Depois, bom, pelo visto a gente vai ter promoção todo mês agora. Mas isso não é ruim não, isso é muito bom, mantenham assim, que está sempre dando uma oportunidade para a galera comprar um jogo quando tiver uma grana sobrando. Está aí, tem vários títulos, até o dia 27 de janeiro, para quem quiser, até 80% de desconto, vale os jogos aqui. Está valendo comprar o Odyssey, gente, para quem não jogou. É um jogaço. Está valendo muito também comprar o Origins. For Honor está muito baratinho. Far Cry também, menos de 50 contas no Far Cry 5. Jogaço também. Rainbow Six Deluxe está menos de R$38. O The Division 2 Gold Edition é 50 contas. Cara, vale a pena. Compre jogos e jogos da Ubisoft, eles valem muito a pena. Está ao contrário de muita língua ferina. Aquelas línguas bifurcadas ficam aí soltando veneno. Os jogos são bons e dá para se divertir bastante. Arena Extra. A estreia é uma nova atração, Rise of Kingdoms. Para quem não sabe, a Arena Extra fica lá em Curitiba. Tem o endereço tudo certinho aqui no serviço. Mas está aí com o novo jogo de celular. Rise of Kingdoms é um RTS. Para quem curte lá em Curitiba, no Paraná. Quem melhor tivesse alguma coisa dessas aqui para me frequentar aqui em Belém. Belém, Amazônia. Por que eles não ligam? Vamos fazer algo na Amazônia. Games na Amazônia. Não rola. Bom, a saga patrocina a décima edição do anime Recife. Olha aí. Recife, para quem não sabe, é um dos grandes polos de tecnologia do Nordeste. Tem uma faculdade muito forte de tecnologia. E a saga está patrocinando. É uma das patrocinadoras do evento da edição do anime Recife. Vai rolar no próximo final de semana. Quem quiser pagar uma passagem para me dar um pulo lá, aceito de bom grado. Olha aí. Games of Thrones. O box que a gente já tinha falado neles anteriormente. Estou mostrando aqui nessa matéria. Previas. Previas. Ou previews. Ou trailers. Como você quiser. De algum dos conteúdos inéditos. Então, aí. Game of Thrones. Está ali. The Last to Watch. A última vigília. Aqui a reunião especial do pessoal falando lá com o Conan. Como é o nome desse cara? Conan O'Brien. E aqui uma animação que também está lá dentro falando sobre set e range. Para quem quiser. Está aí o box. E o box também. O box com toda a série. E aqui o box da série completa. Eu acho que eu troquei as imagens de lugar. Eu só acho. Mas fica aí. É bom que eu quero ver se alguém vai botar o comentário lá. Está na casa das imagens. Porque ninguém comenta mesmo. Free Fire lança o grupo Trap. Direto do game. É o grupo Trap que está aí do Free Fire. É com personagens do game. E estão interpretando uma música que foi feita especialmente para o Free Fire. Free Fire está virando um fenômeno mundial. Com muito sucesso e está ganhando trilha sonora. O Alok já fez música para o campeonato. Cara, está cada vez mais gente de mídia se envolvendo no processo de Free Fire. Vocês podem ver aqui e podem escutar a música aqui. Só dá um cliquezinho nesse vídeo do YouTube. Pokémon. Não é Pokémon porque não tem a ver com pó. E sim com Poké. Pokémon. O monstro de bolsa. O Pocket Monster. O filme Me Too Contra Ataca a Evolução. Esse é o nome do filme. Eu vou dizer para vocês que quem fez esse nome Alopro. Podia ser só Me Too Contra Ataca. Vai ter evolução, mas para quem quer saber está aí. É um filme do Pokémon que conta a história do Mewtwo. Que está vindo aí. E vai ser todo em CGI. Não vai ser desenhado à mão. Não vai ser em desenho. Vai ser em CGI. Que não deixa de ser um desenho. Mas vocês entenderam o que é a diferença que eu estou querendo dizer aqui. Não enche o saco. E a Samsung anunciou a venda do Galaxy Fold no Brasil. Olha, amanhã. Hoje. Hoje. A partir de 21 horas até 21 horas de sexta-feira. Está aberta a pré-venda. Está a primeira venda do smartphone Samsung Fold no Brasil. Do Galaxy Fold no Brasil. Se alguém quiser me dar um de presente, eu agradeço demais. Está muito. Além da conta. Mas, falando da verdade, só me dou dinheiro. Não me dá um Galaxy Fold não. É porque eu prefiro dinheiro. Sabe? Sei lá. Eu não vou andar com o celular desse não. Eu vou me roubar em dois minutos. Bom, isso é uma grande verdade. O Brasil é Brasil. E eu não estou afim. Bom, de qualquer forma, se quiser me dar o celular, eu aceito. Se quiser me dar o celular e o dinheiro, eu aceito. Se quiser me dar o celular e muito mais dinheiro, eu também aceito. E a última notícia de hoje é que o Banco Inter fez uma parceria com a Hype. Com a Hype Games. E está dando 2% de cashback para quem fizer a compra através do Banco Inter na Hype. Aí você ganha 2% de cashback para comprar os seus jogos. Tanto jogos do Playstation, quanto bônus diamantes do Free Fire. Ok? Essas foram as notícias de hoje. Eu não tenho muito para falar a mais essa semana. Talvez eu lance um videozinho daqui até o final da semana falando sobre a Academia Xbox. O que foi bom, o que foi ruim, o que não foi, o que não foi, o que não foi, o que não foi. Mas isso aí a gente vai soltando e vai falar no vídeo. Para vocês, beijo e eu fui.